E aí seus meros mortais, temam o Nerdstone, eu tenho aqui em minhas mãos uma serra elétrica É, com certeza seria mais assustador se eu não tivesse um pinguim na minha cabeça Enfim galera, só mudou as texturas aqui, mas a parada continua a mesma, tá? Aqui tamo com a espada de esmeralda, tamo com a área nível 400, velho, já tem abelha, já temos lhama Somos a área com o maior número aqui de players e nível do servidor Tão empatado aqui com esse cara em 400 e agora pra desempatar eu vou ter que fazer uma maldade Não, não vou picotear ninguém com a serra, vou fazer algo pior, velho Porque olha só, eu não consigo upar mais de nível, eu tenho que dar prestígio Só que pra mim dar o prestígio, olha isso, custa 300 trilhões de cabeças É, e eu não tenho nem metade disso Complicou E eu tô perdendo tempo aqui, literalmente, eu tenho que ficar formando os mobs e não tô ganhando XP Porque eu já tô no nível máximo, eu preciso de prestígio, eu preciso de cabeça E tá demorando muito pegar cabeça Mesmo com a espada aqui de esmeralda super OP Só isso não tá sendo suficiente Então eu vou ter que fazer uma coisa aqui Olha só, vocês sabem que tem área pública E nós temos muito membro Beleza, a galera tá ajudando ali, ó Já tem mais 5 trilhões de cabeças que eles formaram pra mim Só que, tem uns cara Opa, um papagaio Sabia que se o Ibama veio, isso é crime, né Agaragã Mas tem uns cara aqui com umas espadas muito ruim, velho E tipo, eu vou ter que quicar eles, tá ligado? Porque olha só O cara tá me irritando na mão, velho Eu tô aqui com o cara, ó Ó, esquiva Saiu, finalizou Gancho, direto, cruza Tá ocupando uma vaga na minha área pra irritar na mão, velho Não tá tirando nada ali Não, peraí Falou aí, amigo Até mais Isso aí não foi maldade Porque o cara tava avacalhando também Irritando na mão, ocupando uma vaga aqui Mas olha só Tem uns caras que tem umas espadas muito ruim, velho Com esse Tá custando a descer a vida ali do mob E mano, isso é maldade Sim, mas eu preciso de cabeça Então eu vou ter que quicar esses caras Pra que caras com espada melhor Entrem aqui e me deem mais cabeça Eu sei, galera Eu sei que isso é mal Eu não me orgulho disso Mas realmente, galera Agora eu tô precisando de muita cabeça E olha só Vamos fazer um testezinho aqui só pra vocês verem Atou o momento aqui, ó Vou zerar Coletei todos os lucros E eu vou esperar um minuto Com esses caras aqui Farmando Pra vocês verem quantas cabeças vai render 3, 2, 1 Aí Acabou o tempo Barra área Vamos ver aqui quanto rendeu 194 bilhões de cabeça Vamos deixar esse número salvo Porque agora eu vou fazer a limpa Aqui nos caras que tem espada ruim E a gente vai repetir o teste Ó, esse cara tá bom Tá descendo a vida ali rapidão Não tá igual a minha espada Ó, ó a minha espada A diferença É bem mais rápido que a dele Mas tá bom Tá contribuindo com bastante cabeça pra nós Vamos ver esse cara aqui Pô, cara Aí é vacilo O cara tá com uma espada inicial, véi Provavelmente deve estar formando o boss Com aquela minha estratégia Nem tá querendo pegar a cabeça Então falou pra tu Vamos kickando Opa Poxa, o cara voltou, mano Pera, não deu certo Tem que divulgar ali Pra galera ficar tentando entrar Aí eu dou um kick nele de novo E vai entrando outros E ele fica de base lá Vai formar na área dele Vai achar outra área lá É ele que voltou Desculpa aí, mano Desculpa aí Mas eu preciso de gente com espada boa Já veio outro cara ali Deixa eu ver aqui você Vamos ver você Opa, você tá dando um dano Tá no mínimo Tá aceitável ali Vamos ver aqui o próximo Por que que tu tá irritando, cara? Você sabia que não precisa irritar? Não sabia Tá bom, né? Aqui tá passando o teste E você? Opa Você não tá nem fazendo cosquinha, mano Aí complica pro nosso lado, véi Falou Aqui você também Falou Lembrando que eu posso Kickar quantos caras eu quiser aqui Porque sempre vai ter alguém Querendo vir na minha área A gente é o melhor nível Então teoricamente Eu posso fazer isso Como eu já disse Não me orgulho disso Mas é uma estratégia aqui Se a gente quiser ficar no top Continuar upando mais nível Pra trazer nível melhor ainda Aqui pra vocês formarem Eu preciso, véi Aqui esse cara tá dando bastante dano Tá bom? Vamos ver aqui Opa, cara É ficar, mano Aí não tem nem o que dizer, né? Aí eu tô fazendo um favor pra vocês, né? Porque eu tô abrindo uma vaga ali De um cara que não tá sabendo aproveitar Você Por que que você não tá formando? Vai formar Ou é kick? Não quero nem saber Esse stormtrooper aqui tá brabo, mano Tá dando bastante dano Continua aí Tá contribuindo bastante com os impostos pra nós Que por sinal eu tô bem humilde aqui Só 50% de taxa Tudo os comédia, vacilão Ah, mas Nersono Eu não gostei Você tá quicando os caras aí, véi Tadinho deles Mano, eu não vim aqui pra fazer caridade Eu vim aqui pra dominar o bagulho E ser o top 1 mais rico, tá ligado? Então é, é isso Que que é que a maioria dos caras aqui não tá fazendo nada Ou que tá contribuindo pouco pra nossa área E agora vamos repetir o teste de um minuto Pra ver se já melhorou Ó, eu vou zerar aqui os lucros Já deu um trilhão, tá bom? Mas eu zerei ali Vou marcar aqui o tempo Exatamente um minutinho passando 3, 2, 1 Aí, acabou o tempo Barra a área Vamos ver aqui quanto que a galera rendeu pra nós 230B Melhorou Melhorou, mas não muito Tivemos um ganho ali de 20% nas cabeças Mas isso não vai ser suficiente Ou seja Eu vou ter que fazer algo pior ainda, gente Eu vou tirar a área pública Acabou Os caras aqui não vão tomar kick Mas agora é quem forçando kick Que não consegue voltar E eu vou dar ad Pros cara melhor Ali, inclusive, já tinha um cara aqui me chamando O Jones, lembra dele? Então Ele tem espada-furro E ele tá pedindo ad aqui na minha área Aí, o que que dá pra mim fazer? Eu posso vir aqui Em adicionar amigos Aí eu venho aqui E adiciono ele Agora Ele sempre vai conseguir vir na minha área Mesmo não tendo pública E como ele tem uma espada boa Ele vai conseguir me render bastante cabeça E a ideia é fazer isso Com todos os membros ali da área Pode ver que a galera já tá saindo E não tá conseguindo voltar Então Eu vou adicionando gente boa Mas como que eu sei Quem que tem espada boa Quem que não tem? Simples Eu mandei pros caras aqui Mandar O item A espada deles No global Tipo Se eu tiver com a minha espada E eu digitar assim Entre colchetes Vai aparecer Os encantamentos Da minha espada E todo mundo consegue ver Então eu pedi pros caras Mandar aqui Tá ligado? Aquele cara que tiver a espada boa Aqui E mandar Vai ganhar arde Pra poder formar na minha área Aqui ó Esse cara Ele tem 100 de dano na espada Tá boa Tá maximizado de dano Vamos adicionar ele como amigo Pô véi Eu sei Isso é bem capitalista Da minha parte Mas se a gente deixar do jeito que tá aqui Dando 200 B de cabeça por minuto Eu já fiz as contas E vai levar 15 horas Pra gente atingir a meta E nós não tem tanto esse tempo Então agora Que que eu vou fazer Eu vou adicionando os caras aqui Vou liberando O acesso deles Pra eles conseguirem vir na área Mesmo botando fechada E aí a gente vai repetir o teste De um minuto Pra ver quanto que vai dar Aí pronto Dei a de pros caras ali Ó A gente tá com 2 trilhões de cabeça Eu vou zerar os lucros E agora a gente vai repetir o teste aqui Tô esperando passar um minuto E sim Eu abaixei o porcento Mas eu acho que os lucros Vai aumentar Porque Às vezes menos é mais Se você deixa o imposto muito alto Só vem os pelecos ali Tá ligado? Que não liga Os caras que tem espada boa Vão na outra área Que o imposto tá menor Entendeu? Por mais que o nível Seja o maior do server Tem a questão do imposto também Vamos ver agora Quanto que vai render Tá passando o tempo aqui Vai acabar aqui o tempo Aí Acabou Barra área Vamos ver Total 350 bilhões de cabeças Ou seja Com taxa menor Menos players na área O lucro aumentou É uma estratégia boa Só que eu também tenho que formar Enquanto eu vou gerindo os caras ali Também vou formando aqui Pra gente conseguir cabeça Nada de ser vadio E assim Tá sobrando vaga ali Já adicionei os caras lá Eles entraram Agora eu posso deixar pública de novo Pra pelecada completar o resto Inclusive Também dá pra mim comprar mais né Porque eu tenho ali direito Ao vídeo Tô comprando 5 Slots por vídeo Vamos comprar aqui mais 5 Então Já vai lá 24 vagas pra vocês Se liga Só os caras brotando aqui de novo Aí galera Já se passaram aqui algumas horas Já tamo quase atingindo a meta Ali Vou colocar teu relâmpago Marquinhos Eu sou uma florecidade Tá enfim Foco A gente tem que conseguir 300 trilhões Tá dando muito bom Galera Tá me rendendo bastante aqui Já tem mais 11 trilhões Pra coletar Já tamo com 277 E eu tô focando Os melhores mobs Os que tem mais estrela E os mais raros né Porque agora o foco É pegar a cabeça Eu podia ser mais malvado ainda E quicar todo mundo Que tiver irritando os mobs Bom né Mas não Eu não vou fazer isso Porque aí já é demais Inclusive olha isso mano Já tacou fogo Aqui na lhama Tá meio raro de ativar Mas já tá ativando Até o efeito de lava Às vezes Aí você dá o teu dano Multiplicado por 10 mano Tá muito bom aqui a espada Também tô focando aqui Opa a nossa picareta Já tá nível bem alto Tô juntando muita pepita aqui O objetivo é conseguir um inventário Pra poder comprar as relíquias Aqui Até agora não comprei nenhuma Tem as mais baratas Mas a ideia é juntar muita Pra já comprar logo a mais cara De uma vez Tá ligado Pegar um bônus ali grande Próximo vídeo Se eu conseguir Já eu explico pra vocês Direitinho como funciona Primeiro tem que juntar aqui Um inventário Disso daqui Que no caso A gente pega lá Mineirando Inclusive Isso é um probleminha Porque Falta espaço mano Não tem mais onde guardar Item e booster e relíquia Aqui no meu inventário No chest Tá tudo cheio Não tem plot Então eu não tenho escolha Se não jogar fora Você Sim Adeus Cabeça de pinguim Vai pra lixeira Isso aqui é cosmético Só A Steph me deu ali Me deu um de pato E me deu um de fone Só que assim O fone Eu já tenho Tá ligado Então vai ser um fone Por cima do outro Não adianta Vamos jogar isso aqui no lixo também E aí o premiado Que a gente escolheu Vai ser o de pato Vamos deixar ele aqui na cabeça Vai ocupar o slot da cabeça A gente não precisa da armadura mesmo Então tá de boa Vamos deixar o nosso pato ali Quem quiser baixar essa textura aqui É a oficial do servidor Vou deixar o link ali no discord Só baixar lá E é isso rapaziada Agora vamos buscar aqui 300 trilhões de cabeça Aí eu já dou prestígio E a gente começa a upar tudo de novo ali E vamos que vamos Partiu Level 450